Fala, galera do Cláudio Fimil, estamos em mais um preview, trazendo para vocês aqui o, para mim, no meu caso, o mais aguardado preview do Deadpool e Wolverine, SH Figures, que são baseados no novo longa-metragem, beleza? Eu estava bastante ansioso, até agora não teve um anúncio do Wolverine, mas primeiros vamos falar do Deadpool, ele é totalmente baseado nesse terceiro filme da série do Deadpool, então as cores dele estão bem mais claras, os detalhes e tudo, vem com extras, veio a Deadpool, já um puto spoiler do filme, ele vem com os braços, as mãozinhas, sendo um par de mãos com uma faquinha na ponta, Ele vem com um par de pistolas e um par de katanas, comparado com o Deadpool SH Figures no segundo filme, o segundo filme tem três pares de armas, sendo duas com efeito, depois vocês dão uma olhadinha lá, mas está muito bonito, vem o canivetezinho e tudo, Figures muito bonita Ah Bruno, mas eu já tenho a do segundo, o Deadpool 2, você acha que compensa isso? Cara, esse é bastante diferente, esse vale a pena, tá? Esse vale a pena Agora vamos para o Wolverine, né? Bom, o Wolverine pra mim é o mais aguardado de todos aí nessa versão SH Figures, ele vem uma face, né, com a máscara, tá? De dentes errados, né, aquela expressão de raiva dele, e uma face, ele séria, tá? Com a boca neutra, também com máscara Tem as mãozinhas com garras, os punhos fechados com garras, os punhos fechados sem a garra, e a mão relaxada ali, beleza? São itens, parece que são regulares, tá? Não é Tamachi Webshop, isso é bom, graças a Deus, porque se fosse Tamachi Webshop, eu acho que seria... Nossa, aí já é difícil pegar os itens regulares, tanto em pré-venda e tal É... Imagina se fosse totalmente limitado, certo? O Deadpool e o Wolverine serão lançados em dezembro de 2024, ou seja, esse ano, o Deadpool no valor de 10.450 ienes Um pouquinho mais puxado, e o Wolverine no valor de 9.900 ienes, tá? São itens, pelo que eu tô vendo aqui, as informações que eu recebi aqui, são itens regulares, tá? Não são itens Tamachi Webshop, não, são limitados, não Bom, vamos ver se mais pra frente tem mais informações dele aí, beleza? Então, Deadpool e Wolverine, SH Figots, não é pack, não é pack, tá? São itens vendidos separadamente, então, é... não é pack Então, você pode comprar um e comprar outro, separado, tudo bonitinho Pô, o Wolverine deveria ter vindo da fase do Rio Jackman Bom, o Andrew Garfield chegou a ser adiado à figura do Homem-Aranha do Andrew Garfield Pra remover a face dele Não sei o porquê, questões contratuais, não sei Provavelmente um desses motivos aí, tá? Ou possa ser que saia uma versão desse Wolverine Com a... sem as mangas, né? De ele make battle damage E aí vem a face Bom, não sei, vamos ver Seria legal também, né? Bom, tá aí, lançamento em dezembro de 2024 O Deadpool 10.450 ienes E Wolverine 9.500 ienes 9.900 ienes, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito E até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus